No dia 22 de julho, acontecem as provas da Universidade Aberta do Piauí, a UAP, que oferece, neste segundo vestibular, 3 mil vagas para ingressos no curso de Administração à Distância em 60 polos. Outros 60 polos já estão com turmas formadas e realizando atividades do curso. Você vai ver agora depoimentos de alguns desses alunos. É a oportunidade de fazer um curso superior pela primeira vez, mudar de carreira e voltar a estudar depois de muito tempo. Para mim foi uma oportunidade excelente de estar estudando junto com o meu filho. Ele me sentiu e eu me senti muito. Nós juntos estamos indo. Bem diferente da modalidade que a gente ou eu, o ensino comum regular. E a gente tem que fazer muitas adequações em horários de estudo e é um curso que exige bastante, mais que o presencial. Comparada a um curso que eu já fiz, a administração em particular, a qualidade, tanto do portal quanto dos professores, o conteúdo disponibilizado, da assistência que é dada, tanto online quanto por no meio, os alertas, é excelente. Então, assim, não foi por acaso que eu cancelei minha matrícula lá para percorrer mais 60 quilômetros para poder assistir a aula aqui, desfrutando dessa qualidade da faculdade. Estou amando. Foi uma coisa boa, porque assim eu posso ingressar no curso superior que eu sempre quis. As aulas são 15 em 15 dias de sábado. Aí, para a minha mediação tecnológica, com o tutor na plataforma, viabilizou muito a gente, os deficientes, conseguir se ingressar no curso superior. Eu sempre fiquei querendo ter uma empresa aí com esse curso, foi muito bom, porque além de a gente aprender muitas coisas novas da administração, dos ramos, e todas as disciplinas, fez com que eu gostasse mais do curso, cada vez mais. Ainda já estou gostando, porque já terminei o primeiro período e quero concluir e terminar. Ainda já estou gostando.